Olá, boa noite. Aprovado na comissão mista o projeto que autoriza a rescisão do contrato com a Enel. O plenário aprova o projeto que autoriza o governo a repassar recursos a AGEAB, Iquego e Metrobus em segunda votação. E o projeto diz aí, deputado, que aproxima o legislativo dos cidadãos goianos. Começa agora o Aleguris. O plenário aprova o projeto que autoriza o governo a repassar recursos a AGEAB, Iquego e Metrobus em segunda votação. Confira outros destaques na reportagem de Murilo Santos. No pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro foi à tribuna para denunciar sobre novas queixas contra a Enel, a empresa que tem concessão do serviço de energia em Goiás. Além das reclamações de consumidores, residenciais, comerciais e principalmente rurais, o deputado falou de questões internas da companhia, como uma suposta lista de trabalhadores na Berlinda. Eu tive a informação essa semana que existe uma blacklist, uma lista negra da Enel, onde qualquer funcionário que faça alguma coisa que contraria a direção da Enel é colocado nessa lista e não pode mais trabalhar nem na empresa e nem outra empresa que presta serviço para a Enel. Então, mais um absurdo entre tantos absurdos que a gente tem visto aí dessa empresa no estado de Goiás. Na ordem do dia, os deputados Henrique Arantes e Cláudio Meireles criticaram o que eles chamam de emenda jabuti à PEC já em andamento na casa, no caso sobre a educação. Meireles foi muito incisivo. De novo, Adriana, a justiça semana passada, como se deu a eliminar, dizendo que não poderia fazer uma emenda jabuti em cima de uma questão que não tem a partir de saber mais. Agora deve falar do ar. Uma coisa chama salário do servidor, a outra coisa chama-se plantação orçamentária. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Coube ao líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, fazer a defesa da orientação feita pelo Executivo para a tramitação do projeto sobre educação na casa. A emenda apresentada no relatório do deputado Álvaro Guimarães é uma emenda pertinente a um projeto do deputado José Caracu, que tem total pertinência à educação. Cai por terra toda e qualquer ação na questão da pertinência. Ainda no momento da discussão de matérias, o presidente da ALEGO, o deputado Lissau Hervieira, cobrou maior frequência de deputados nas sessões. Nós não temos como trabalhar, como deverá materias. Eu acho que todo mundo aqui tem a sua responsabilidade, tem representatividade pelo povo, foi eleito pelo povo e precisa cumprir com o seu papel e a obrigação de estar aqui. Para o deputado Hélio de Souza, ex-presidente e um dos mais experientes da casa, não há outra saída que não seja o corte de ponto de possíveis faltosos. Eu defendo que se faça aquilo que determina a legislação nossa aqui, que penalize, do ponto de vista pecuniário, o deputado que faltasse a sessão, faltou, deixa de pagar para ele aquele dia equivalente ao seu salário. É a única maneira, não adianta implorar, pedir, mas se não mexer no bolso, eu não tenho dúvida que os deputados continuarão faltando nessa casa. Projeto que autoriza a encampação do contrato com a Enel foi aprovado na comissão mista. Foi aprovado na comissão mista desta terça-feira, projeto de lei que autoriza a rescisão do contrato de concessão da Enel. Apesar das críticas sobre a falta de viabilidade jurídica da proposta, os parlamentares alegam que a casa está apenas dando uma resposta ao clamor popular. Quando o povo é oprimido e revoltado, o status quo acaba. É isso que está acontecendo aqui. Se o status quo não acabasse, o Brasil era colônia de Portugal até hoje. Então foi uma revolta que fez isso acontecer. E nós estamos fazendo uma revolta começando pela Assembleia Legislativa para poder fazer com que essa Enel ou preste um serviço de qualidade, que eu acho que já acabou a fase do diálogo, que ela suma daqui. Se eles puderem vir em Goiás e visitar as cidades e perguntar o que a população acha da Enel e se eles saírem daqui com a resposta favorável, nós podemos votar contrário. Porque eles não estão vivendo no nosso estado. Senão eles saberiam a dor que nós estamos vivenciando com essa empresa que diz respeito ao povo goiano, italiana, conhecida como Enel. A viabilidade jurídica é o que o povo está sofrendo. É o que a população está pagando cara, energia e não tem energia de qualidade. Pergunta se a população prefere a viabilidade jurídica ou prefere uma energia de qualidade e uma empresa que atenda os 7 milhões de habitantes que tem no estado de Goiás. Nós não vamos questionar a questão jurídica. Isso deixa para a justiça discutir. Nós vamos defender a população goiana. Nós vamos defender os interesses da população. É unanimidade. Infelizmente, eu não queria que fosse assim. Infelizmente, eu queria que hoje nós estivéssemos aqui condecorando a Enel como uma empresa que presta serviço de qualidade e que está trabalhando pela população do estado de Goiás. É o contrário. Nós estamos com a CPI investigando o contrato. Nós tivemos, por esgotar todas as linhas de diálogo, que entrar com o processo de encampação, para dar autonomia ao governador a fazer alguma coisa, a reagir contra essa empresa. A população nos cobra essa reação. O povo nos cobra resultados. E a Enel não dá resultado. Então, nós tivemos que ter essa atitude, atitude drástica, radical, mas uma atitude necessária. Sobre os servidores da Enel em Goiás, o deputado Paulo Trabalho ressaltou em entrevista à TV ALEGO a necessidade de se ter uma distribuição de energia elétrica de qualidade para o desenvolvimento econômico de Goiás. Para o deputado Paulo Trabalho, a falta de energia elétrica de qualidade em Goiás está impedindo que empresas se instale no estado, deixando de gerar emprego e renda. Como novas empresas vão poder vir para o estado, vão poder se instalar aqui, se nós não temos nem o mínimo que é energia para tocá-las? Como é que as empresas, as que já estão instaladas aqui, vão ampliar os seus atendimentos? Não tem energia, muitos supermercados, inclusive, aqui na própria capital, tocam suas câmeras frias com gerador, na cidade de Rio Verde, com gerador, isso é um absurdo. Fora as quedas que são constantes, ficando aí vários dias sem energia. Hoje, nós podemos dizer que são milhões de goianos revoltados com essa empresa italiana chamada Enel. E veja a seguir, a entrevista do ALEGO News de hoje. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer. É daqui a pouquinho, após o intervalo. O Poder Legislativo Estadual realiza três diferentes processos de votação. O voto simbólico, usado para votar a maioria das matérias do dia a dia. Está em votação. Senhores deputados que entenderem, se o mesmo objeto de deliberação, que ele ficar com questão, que eles contratam o que ele fez, tem. O voto nominal, quando o painel eletrônico mostra como cada parlamentar votou e é usado nas deliberações que exigem quórum qualificado, como, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. E, por fim, o voto secreto, quando o painel eletrônico mostra se a matéria foi aprovada ou não, mas não é possível conhecer o voto de cada parlamentar. Esse recurso só pode ser usado nos casos previstos pela Constituição Estadual. O voto secreto vale para a escolha dos membros dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, para destituir o governador ou vice-governador, o procurador-geral de justiça e também para decidir sobre perda de mandato de algum deputado da Casa. Há ainda os casos de veto parcial ou integral da governadoria, que pode ser acatado ou rejeitado. O regimento interno prevê outra possibilidade. Quando a maioria simples concordar e algum parlamentar formalizar um requerimento por escrito, o plenário também pode recorrer ao voto secreto. Olá para você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Murilo Santos e aqui na TV Alego, você pode me acompanhar de segunda a sexta, a partir das 10 da noite, com o programa Frente a Frente. Nesse horário, eu vou estar aqui com um dos 41 deputados, discutindo temas da atualidade, projetos de lei e situações do seu cotidiano. Aqueles projetos que interferem no seu dia a dia. Te convido então para nos acompanhar de segunda a sexta, aqui na TV Alego, a partir das 10 da noite. Conto com você. Hoje, 27 de novembro, é dia de combate ao câncer. Dia nacional de combate ao câncer. Dia que foi instituído no ano de 1988. Para falar sobre esse dia tão importante, nós convidamos o médico, o doutor Roberto Fernandes, que é diretor técnico do Hospital Araújo Jorge. Tiago, o prazer é nosso. Bom, esse dia foi instituído há 31 anos atrás. Qual a razão? A razão principal é despertar o interesse para a relevância do tema. O câncer é hoje a segunda doença que mais mata em todo o mundo, inclusive no Brasil. Em alguns países, onde a população é mais idosa, é a primeira causa de morte. Além disso, é uma doença que traz, regra geral, muito sofrimento, principalmente em fase avançada. A principal importância da data é despertar para nós conseguirmos diagnósticos mais precoces, mais iniciais e com isso termos um maior índice de cura e menor sofrimento. Como é que está o trabalho do Hospital Araújo Jorge hoje, doutor? O Hospital Araújo Jorge é uma das entidades, uma das associações de combate ao câncer em Goiás, uma das unidades da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, é a sua maior unidade operacional. A associação atua há 63 anos, desde 1956, e o Hospital de Câncer Araújo Jorge é o único CACOM, o único centro de alta complexidade do estado, recebendo cerca de 60 a 70 mil pacientes por ano e atendendo não só Goiás, mas vários outros estados da federação. No ano passado, foram 18 estados que mandaram pacientes para o Araújo Jorge. Então, é um hospital muito importante aqui na nossa região, para Goiânia, para Goiás e para outros estados. Doutor, a gente sempre se referiu ao Araújo Jorge como sendo um patrimônio do estado de Goiás, do povo goiano. Goiás tem o Araújo Jorge. A gente sempre ouviu isso com muito orgulho. Hoje em dia, ainda é motivo de ser orgulhado a gente ter o Araújo Jorge aqui no estado? Sem dúvida. O Araújo Jorge é uma instituição que faz um belíssimo trabalho, um trabalho muito importante. Infelizmente, nós estamos num contexto muito desfavorável, já que nós trabalhamos com SUS, na maioria dos casos, cerca de 88. 90% dos nossos atendimentos são pelo Sistema Único de Saúde, enquanto que nós, filantrópicos, deveríamos atender pelo menos 60%. Hoje a gente atende praticamente 90% dos atendimentos SUS. E, infelizmente, o contexto SUS é muito desfavorável. A conta acaba não fechando, mas independente disso, a instituição continua prestando um bom trabalho e com a ajuda de muitos, de particulares, de empresas, de gestores, de governantes, da população como um todo, nós continuamos de pé e exercendo um bom trabalho. Doutor, aproveitando esse dia aqui, que é o Dia Nacional do Combate ao Câncer, para pensar na questão do diagnóstico. Quanto mais cedo foi descoberto, maiores as chances do tratamento ter sucesso, né? Exatamente. Qualquer tipo de câncer, qualquer tipo, pode ser curável desde que descoberto no início. Isso é uma máxima que a gente sempre gosta de ressaltar. Se você pega um câncer no estadio zero, numa fase inicial, praticamente 100% de cura, 100% de sobrevida aos cinco anos. Se você pega esse câncer de mama, dando o exemplo, no estadio 1, 95% de sobrevida aos cinco anos. Se você pega esse mesmo câncer de mama no estadio 4, com doença disseminada, espalhada, então as chances de cura diminuem bastante. Doutor, em relação ao câncer de mama, já que o senhor tocou nesse assunto, muito se falava antigamente sobre o autoexame. As mulheres se tocarem para estarem sempre em contato com o seu corpo, para saber se tinha algum nódulo. Hoje em dia, essa técnica ainda é válida ou é ultrapassada para a nossa realidade hoje? É muito importante o autoexame, não só da mama, mas também da pele, tanto para o homem quanto para a mulher, da pele. Lembrar que no caso de câncer de mama, falando de sexo, o homem também pode ter câncer de mama. Algumas estatísticas trazem até 1% dos casos, pode ter câncer de mama. E também é muito importante o autoexame, no caso da boca, que é um local acessível. Então, toda pessoa deve conhecer bem a sua pele, no caso de uma mancha diferente, de uma mancha preta, principalmente, que está modificando, de uma feridinha ou de um caroço na pele, uma ferida que não cicatriza, ou de uma mancha vermelha ou esbranquiçada ou mesmo uma ferida na boca. E, assim como um nódulo ou alteração na pele, depressão na mama. São sinais de alerta. E se você conhece, sabe o que é o normal, o que é o seu normal, o seu corpo normal, e aparecer alguma alteração, isso é um sinal de alerta para procurar o médico. Doutor Roberto, nós estamos em novembro, e além do dia de hoje ser o dia nacional do combate ao câncer, o mês de novembro também é o mês que faz-se alusão ao novembro azul, falando do câncer de próstata. Existe ainda tabu nessa geração digitalizada, virtualizada, estamos na pós-modernidade, Mas, ainda assim, existem homens que não vão ao médico por causa de preconceito, porque acham que isso vão interferir de alguma maneira na sua masculinidade. Existe isso ainda? Ainda existe muito tabu nesse aspecto, como ainda existe muito tabu e estigma de uma forma geral com relação ao câncer. Você falou do novembro, o novembro tem datas importantes, né? O dia nacional de combate ao câncer que estamos aqui discutindo. No dia 23 de novembro é o dia nacional de combate ao câncer infanto-juvenil. E o novembro azul não é uma data nacional, é uma data mundial, né? Mas, voltando à questão do estigma, do tabu, não existe só em relação a essa questão do câncer de próstata, mas do câncer como um todo, né? Nós já tivemos, assim, algumas questões interessantes, onde o paciente, ele não falava, muita gente não gosta de falar do nome câncer, né? Que na sua origem quer dizer caranguejo, mas muita gente não gosta de falar do nome câncer e tinha um paciente que ele trazia o envelope de exames, onde ele colocava ali todos os exames, ele colocou a seguinte descrição, exames da coisa. Então, muitas pessoas não gostam... Evitam até falar, né? Eu me lembro que a minha avó falava doença feia, o fulano está com a doença feia, também para evitar falar. Essa questão de evitar falar, evitar tocar na palavra, atrapalha também na busca por diagnósticos precoces? Sem dúvida. Eu acho que, junto com isso, nós temos uma certa despreocupação atual com relação à saúde. Um grande exemplo é a vacina. O Brasil é conhecido mundialmente pelo seu Programa Nacional de Imunização. E nós temos aí claramente evidências de que o índice de vacinação diminuiu. Ou seja, as pessoas despreocuparam, de uma forma exagerada, com prevenção. As fake news atrapalham também, né, doutor? Muito, né? Acho que toda a informação veiculada, principalmente em mídia social, que muitas vezes tem uma responsabilidade menor, tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho que nós temos que nos pautar, dentro dessa era digital, onde a informação é muito rápida e muito diversa, da fonte, né? Então, nós temos que sempre verificar as fontes. Bom, nós vamos colocar agora na tela aí, nosso grande profissional Saulo, coloca na tela aí o banner do Natal Solidário do Hospital de Câncer Araújo Jorge. O Hospital Araújo Jorge realizando aí o Natal Solidário. E você que deseja contribuir, que deseja ajudar, está aí na sua tela as informações. Estão todas aí as informações, esse trabalho lindo, belíssimo, que o Araújo Jorge realiza para o estado de Goiás, e não apenas para o estado de Goiás, mas para o Brasil todo. A gente sabe que vem gente do Brasil inteiro se tratar aqui nesse hospital, que é referência nacional. Então, se você que está nos assistindo aqui na TV ALEGO, deseja fazer a sua doação, tem aí a conta da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú, entre em contato também, tem o telefone aí para você ter mais informações. É o Natal Solidário, e esse dinheiro vai especificamente para a pediatria lá do Araújo Jorge. A sua contribuição, com certeza, vai deixar essas crianças muito mais felizes e vai ajudar essa instituição tão importante que é o Hospital de Câncer Araújo Jorge. Dr. Roberto Fernandes, diretor técnico do Araújo Jorge, eu quero agradecê-lo pela presença aqui na TV ALEGO, e desejar que o senhor continue por muitos e muitos anos realizando esse trabalho importantíssimo lá no Araújo Jorge. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço, Tiago, por você e por toda a equipe, pela recepção. E eu gostaria só de deixar a mensagem final, de que existem vários tipos de câncer, além do de próstata, de mama, que podem ser prevenidos. Tanto prevenção primária para não ter a doença, quanto prevenção secundária para diagnosticar cedo. Então é importante que as pessoas se atualizem, pesquisem sobre esse tema. O câncer de intestino tem uma prevenção secundária, o câncer de pulmão, o câncer de boca, o câncer de pele, de próstata, de mama, e outros têm formas de prevenção para diagnosticar cedo e para tratar, e para curar e resolver. Doutor, muito obrigado, senhor. Forte abraço. Muito obrigado, Tiago. Toda matéria sujeita à apreciação na Assembleia Legislativa recebe o nome de proposição. A iniciativa para apresentá-la cabe ao deputado, comissão, tribunal de justiça, ministério público e governador. Ao chegar na Casa Legislativa, a matéria é lida em plenário e, posteriormente, distribuída nas comissões técnicas, onde recebe parecer favorável ou contrário. O projeto de lei passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde é designado um relator. Depois de apreciado pela CCJ, o projeto volta ao plenário e, se receber emenda na primeira votação, retorna para as comissões permanentes para análise. Depois de passar pelas comissões, a matéria é incluída na ordem do dia para ser apreciada em plenário. São necessárias duas votações para a aprovação final da proposta. A matéria aprovada na Légua é enviada para apreciação do governador, que poderá sancioná-la ou vetá-la. Caso a proposta seja vetada pelo Executivo, ela retorna à Casa de Leis. E, se o veto for rejeitado pelo plenário, a proposição é novamente enviada ao governador, para que a lei seja promulgada. Mantido o veto, a Casa encaminha o ofício ao Executivo, comunicando a decisão do Legislativo. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui, na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Muito bem, voltamos aqui no Alego News. Em reunião promovida na sede da FIEG, diretores da Alego trataram sobre o termo de cooperação assinado entre a Federação e o Legislativo. Confira. Participaram da reunião na sede da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, o deputado estadual Nédio Leite, o diretor de assuntos institucionais da Alego, Cimeison Silveira, mais quatro diretores da Casa, além do superintendente do SESI Senai, Paulo Vargas, do superintendente da FIEG, João Carlos Gouveia, e o diretor do IEL, Humberto Rodrigues. O assunto discutido foi o termo de cooperação assinado entre a Assembleia Legislativa e a FIEG no dia 30 de setembro, e que engloba uma parceria em vários tipos de serviços para ambas instituições. O que a gente quer, nesse momento, é identificar melhor a demanda, certo? O que a Assembleia precisa, o que é mais prioritário, né? Para a gente direcionar o nosso atendimento, seja o SENAI, o SES, o Instituto Evaldo Lodi, a própria federação. Então, acho que é, digamos, quem tem a ganhar com isso, somos nós, a indústria, a federação das indústrias. O nosso interesse é colaborar efetivamente com o poder legislativo do nosso Estado, preparando, qualificando, requalificando o grupo de pessoas, de colaboradores, de hoje, de amanhã, que tem na Assembleia Legislativa. A partir do ano de 2020, nós vamos ampliar muito essas ações, para que, ao final de tudo, a população seja contemplada com essas parcerias. A casa, ela não pode estar alheia dessas instituições organizadas, que fazem parte da qualificação do país, desse processo de discussão permanente do país, através dessas parcerias que são importantes para nós. Hoje, o sistema FEG é composto por cinco entidades. São entidades seríssimas, são entidades de renome, não só no Estado de Goiás, como no Brasil. Então, é algo que a Assembleia só tem a ganhar. O servidor público vai ser capacitado, ele vai ser treinado para fazer o melhor atendimento ao público, aos nossos clientes. Então, a Assembleia ganha com essa parceria e estamos saindo aqui hoje com a reunião, digo, fechamos a reunião com chave de ouro. Estou feliz com o que foi dito, com o que foi falado e com essa parceria que está sendo firmada com o sistema FEG. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto do Executivo que determina o retorno do aplicativo Olho na Bomba, suspenso desde o mês de julho. A matéria está sendo relatada pelo deputado Eduardo Prado. Segundo o relator do projeto Olho na Bomba, deputado delegado Eduardo Prado, a matéria prevê a retomada do aplicativo sob a gestão do Procon Goiás. Nós participamos da criação desse aplicativo junto com o Ministério Público, eu era delegado consumidor e sei da importância, até porque nós fizemos muitas investigações em relação aos postos de combustíveis no Estado de Goiás. Desde a questão de alinhamento de preços, a questão de fraudes na bomba, a questão de combustível adulterado, batemos recorde de apreensão de combustíveis adulterados aqui no Estado de Goiás, aquele chip na bomba que havia para fraudar os consumidores. Esse aplicativo é um instrumento muito útil para o consumidor ser aliado à Polícia Civil, DECOM, ao PROCON, na fiscalização. Em visita ao Palácio Alfredo Nasser, estudantes da Universidade de Anápolis participaram do projeto Escola no Legislativo. A última edição do projeto Escola no Legislativo deste ano foi encerrada com a visita de estudantes de direito da Faculdade Unievangélica de Anápolis. Eles foram recepcionados e guiados pelas dependências da ALEGO pelo deputado Hamilton Filho, que em 2008 também se graduou em direito na Unievangélica. Hoje eu tive a oportunidade de convidar os alunos a serem cidadãos mais participativos, a estar aqui conhecendo a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, entendendo mais sobre o nosso papel, entendendo mais sobre a função do deputado estadual, para que eles possam opinar, possam cobrar, possam estar mais presentes, aproveitando o advento das redes sociais, que é algo que facilita muito, aproxima muito as distâncias. Eu acho que é muito importante essa interação, que a Assembleia possa abrir as portas para os estudantes, para a juventude de Goiânia. A visita começou pelo Salão Nobre, passando pelo Plenário Getulino Arteaga, onde os estudantes interagiram com outros parlamentares. Em seguida, eles conheceram o Auditório Solon Amaral, onde o deputado Hamilton Filho falou sobre as atribuições de uma Assembleia Legislativa e os ritos de tramitação de um projeto de lei. Para o professor que acompanhou os alunos, visitar o parlamento é uma forma de ampliar o conhecimento sobre as instituições políticas. Eu acho que isso abre muito a mente dos alunos, dos acadêmicos, de forma geral, para poder participar mais, poder ter mais interesse, buscar mais conhecimento, ter mais curiosidade, poder conhecer, poder futuramente ter mais ligação com isso, ter um interesse maior, participar mais na política. Os estudantes aprovaram a experiência. Eu acho que a oportunidade de estar aqui é mais para ver, para mim, no caso, eu vejo se eu realmente quero seguir um caminho como esse, uma oportunidade de ver um caminho diferente. Bom, como casa de representância do povo, eu acho que, assim como o Senado, nós temos aqui a representação de um Estado Democrático de Direito e nós, como estudantes de Direito, estamos tendo uma oportunidade muito grande de estar aqui, representando não só o curso, mas também a população de Goiás, porque aqui é a casa do povo, então tem que estar aberto para o povo. O projeto Diz Aí, Deputado, que tem o objetivo de aproximar a Assembleia dos Cidadãos Goianos por meio das redes sociais, já alcançou 74 mil pessoas. Veja na reportagem de Gabriela Gouveia. Diz aí, deputado, principalmente você que ganhou e que é servidor público ou empregado público, você vai ter mesmo coragem de votar a favor da reforma da Previdência? Diz aí, deputado, a pergunta que eu faço para vocês hoje é por que que estão discutindo na casa a presença dos deputados, sendo que são eleitos para estarem prestando serviço para a nossa comunidade. Então eu fiquei triste de ver ali os deputados discutindo por que que os deputados vêm trabalhar. Então a pergunta que é por que que você não vem trabalhar? As perguntas começam sempre assim. Diz aí, deputado, mas vozes como a da Andréia e do Roberto mostram que os questionamentos são diversos. E é por meio do projeto, idealizado pela sessão de publicidade, imagem e identidade corporativa da Assembleia, que essas perguntas chegam aos parlamentares. Desde agosto, três deles respondem semanalmente a perguntas enviadas pelos cidadãos por meio das redes sociais do Legislativo Goiano. A gente conseguiu, nesses três meses de trabalho, conversar com quase todos e a gente vê a importância de sanar as dúvidas da população, de contribuir com as ações de transparência da casa. Então essa que é a ideia, que a gente consiga, para o início do ano que vem, a gente continuar com o programa para poder fazer essa conexão e esse canal aberto entre a população com a sociedade continuar acontecendo. No seu primeiro mandato parlamentar, Alisson Lima respondeu perguntas sobre uma de suas bandeiras na casa, o transporte coletivo. É a primeira vez que a Assembleia entra nesse caminho de contato direto com a sociedade via essas ferramentas. É uma forma da sociedade conhecer de maneira direta quais são os pontos de vista e ideais de um deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa em relação a bandeiras bem específicas. Nós estamos vendo hoje já e colhendo os frutos, inclusive, disso. Colhemos os frutos hoje em uma Assembleia muito mais presente no cotidiano das pessoas aqui no Estado de Goiás. Assim como ele, Hamilton Filho também participou. Olha, é muito importante. A Assembleia tem que buscar formas inteligentes, formas modernas de interagir com a população. Certamente, utilização do Instagram e Facebook. O meio de comunicação, o meio de acesso das pessoas, de facilitação desse acesso das pessoas. É fundamental que a gente possa estar utilizando as redes sociais e fazer interação a cada dia em cada cidade, em especial nas grandes cidades como a NAP, Goiânia Apreciada. Veterana, Adriana Corse, falou da repercussão do vídeo feito por ela. Eu fiz questão de participar porque eu entendi que se tratava de um projeto muito interessante que aproxima os deputados e deputadas da população e faz com que o nosso mandato tenha mais transparência. O meu vídeo teve uma excelente repercussão, foi muito comentado, muitas perguntas surgiram a partir daquele vídeo e eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre os projetos que eu apresento aqui. Então, achei excelente, espero que a gente possa continuar esse trabalho. Fica o convite para seguir a gente nas nossas redes sociais da Assembleia Legislativa, Assembleia Go, e a gente, eu queria agradecer a todos os que participaram e fazer um convite para aqueles deputados que, às vezes, por motivos pessoais e de agenda não conseguiram participar, que eles participassem e que todos os espectadores, as pessoas que estão nos seguindo, pudessem mandar as respostas que a gente vai fazer o possível para ter essas dúvidas sanadas pelos deputados. E acompanhe e participe você também. E essa edição do Alego News fica por aqui, nos siga nas redes sociais e continue acompanhando o universo do Legislativo aqui na TV Alego. Mais informações na edição de amanhã. Um forte abraço a todos, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.